É difícil da gente fazer uma análise do qual foi o significado do trabalho, da obra do doutor José Mariano da Rocha, porque nós não conseguimos imaginar Santa Maria a região sem a Universidade Federal de Santa Maria. Se não fosse seu espírito empreendedor, seu espírito corajoso e determinado, certamente nós não teríamos a nossa Universidade da forma como ela é hoje. Talvez nós nem tivéssemos esta Universidade em Santa Maria. E, portanto, nós arriscamos a dizer, assim, com uma boa margem de segurança, que Santa Maria, a região e o próprio Rio Grande do Sul são o que são hoje por conta da existência da Universidade Federal Santa Maria. A primeira Universidade pública no interior do país. Nós, do ponto de vista institucional, nós nos criamos dentro da Universidade ouvindo todas as referências sobre o trabalho do doutor José Maria da Rocha. isso criou, obviamente, na nossa cabeça, uma percepção da importância deste cidadão, para muitos um visionário, para outros um empreendedor, um arrojado, um grande professor, um grande gestor, mas, sobretudo, genial. Acho que nós somos o que somos hoje, enquanto Universidade, enquanto cidade, enquanto Estado, graças a esta figura extraordinária. São Paulo Santa Maria teve vários polos de desenvolvimento e um deles foi a criação da Universidade. Os anteriores foi o polo militar, o polo ferroviário. Foi tremendo esse, foi outro fator muito importante de desenvolvimento dessa criação do doutor Mariano da Rocha, em 1960, em dezembro, que ele já tinha um trabalho anterior baseado na criação de um centro politécnico em Santa Maria. Seis meses antes de ser criada a Universidade, foi criado o centro politécnico de Santa Maria. Veja só o ato audaz do doutor Mariano de criar, ligado a ASPE, a Associação Santa Maria S. Pro Encino Superior, um centro politécnico para formar, inicialmente, engenheiros eletricistas. Por isso, o primeiro prédio do centro politécnico era o Instituto Eletrotécnico, que hoje abriga o Centro de Tecnologia. Ninguém pode tirar esse grande mérito que o professor José Mariano da Rocha, filho, teve de lutar e conseguir criar a sua universidade. Ele, quando procurou os engenheiros e arquitetos aqui presentes, aliás, eu acho que é um só, ele assustou todo mundo, disse assim, o professor Mariano deve estar louco, como é que nós vamos criar um curso de engenharia aqui em Santa Maria, com que recursos, até mesmo recursos humanos. Mas esses ímpetos do doutor Mariano, serviram muito para realizar os seus objetivos, tanto é que ele criou a universidade. Eu era um jovem arquiteto aqui, chegado há poucos anos para começar a trabalhar em Santa Maria, e fui convidado a participar, que não era o meu objetivo, mas eu me senti na obrigação de colaborar no Centro de Tecnologia, e eu fui o primeiro professor a dar aula no campus, porque lá tinha uma sala já pronta, no prédio que estava em construção, enquanto as demais disciplinas eram ministradas no Colégio Hugo Taylor, que está muito vinculado à história da criação da engenharia em Santa Maria, eu ia com os alunos lá duas vezes por semana, num ônibuzinho chamado Farguinho, da marca Fargo, porque precisava de pranchetas de equipamentos especiais, e não podia ser usado uma sala de aula comum. É por essa circunstância que eu fui o primeiro professor a dar aula no campus. Eu ingressei na Faculdade de Farmácia e Bioquímica de Santa Maria, em 1955, quando fiz o estipular. Em 1956, eu estive como professor de microbiologia, o professor Mariano da Rocha Filho, que era o diretor da Faculdade de Farmácia. Portanto, eu conheci o professor Mariano como aluno. Mariano, evidentemente, que já passei a admirá-lo. Quando eu regressei para Santa Maria, estava sendo criada a universidade, tinha sido criada a universidade, que no meu tempo não existia. Ela foi criada em 60 e eu saí em 50, fim de 58, início de 59. Aí, então, eu fui convidado pelo professor Mariano para compor o Conselho Universitário, porque o MEC havia determinado que a Universidade de Santa Maria, recém-criada, seguisse o Estatuto da URGS. E no Estatuto da URGS, tinha na Constituição um livro representante dos livros docentes, que aqui em Santa Maria, eu era o representante, eu era o único. E também o professor Mariano resolveu me convidar para ser o seu pró-reitor, quando criaram as pró-reitorias na reforma de ensino. Eu fui pró-reitor de ensino e pesquisa. Fui primeiro o pró-reitor. O professor Mariano, ele estava sempre, a ideia dele sempre estava na frente. Ele sempre dizia para a gente, vamos aproveitar as oportunidades. Quando houver oportunidades, vamos aproveitá-las. E eu era um seguidor para essa parte do que ele dizia. Aliás, eu tinha uma maneira de dizer isso muito engraçada. Ele dizia, a oportunidade é careca. Tem só um fio de cabelo. Se a gente não pegar, perdeu. Se tem outro que vai pegar. Esse era o doutor Mariano que eu conheci. Viajando com ele, estando com ele desde criança, depois como adolescente, depois quando ele não estava mais como reitor, indo para a fazenda, acompanhando ele em congressos, que ele gostava muito, eu ia dirigindo, ou ia com ele de avião em algum lugar, ou em Brasília. Muita convivência, muita conversa. Então, daí, eu senti toda essa força que ele teve, esse idealismo, que eu achava muito bonito. E isso eu achava fantástico. O doutor vai achar, fica e dizia, o Mariano era um cara bacana, a gente vê que é inteligente, entusiasmado. Mas a gente achava que, às vezes, ele não estava bem na cabeça, porque ele vinha com esse papo naquela época de uma universidade. Em Santa Maria, que era um fim de mundo, para a gente era um absurdo. Ele chegou aqui, reabriu essa faculdade de farmácia, que é fundada pelo tio dele, o Francisco Mariano da Rocha, e pelo pai dele, José Mariano da Rocha. Reabri, e a partir dali, agora ele não estava pensando, o pessoal, talvez quando ele chegou aqui, pensou, ele queria reabrir esse curso de farmácia. Ele estava pensando lá longe. Ele estava pensando naquilo que ele disse para o colega, de, ah, tu ainda vai ser professor na universidade que eu vou criar, ou dar carta para a mãe, que eu quero uma coisa grande para o país. Então, é um movimento bonito de ideal. Então, ele foi mexendo com as pessoas, quando chegou em Santa Maria, e entusiasmando. E as pessoas foram criando entusiasmo por aquilo. E as pessoas foram acreditando que aquilo era possível. Mas tinha que ter um maestro para a coisa. E eu penso que todo esse movimento de criação dessa universidade, é muito mais importante que a própria instituição da Universidade de Santa Maria. Porque levou, quebrou todas essas barreiras que impediam que o ensino superior fosse para as cidades do interior. Eu penso que esse foi o principal movimento. E daí a importância, a importância de Santa Maria perante o país, influenciou até outros países da América do Sul. Os momentos que ele tinha de presença, falar comigo, por exemplo, tinham muita qualidade. Talvez ele não tivesse tanta quantidade, mas tinham qualidade. Passava coisas boas, conversava sobre o futuro, era preocupado que a gente tomasse um rumo interessante, um caminho legal para trilhar, para crescer. Uma coisa interessante que ele trazia para nós, limites. Ele nos colocava limites. E incentivo também, obviamente. Outra coisa muito bacana, o amor que ele tinha pela minha mãe. Tinha pelos filhos e tinha pela minha mãe. Tinha por família. Eu sentia nele essa coisa de que o núcleo familiar é muito importante. É muito importante. E é um exemplo muito bacana. Para nós e para outras pessoas. Essa admiração pelo professor Mariano, ela iniciou quando, numa tarde de sábado, eu me encontrava no hall da reitoria, da ex-reitoria, e ele me convidou para que eu acompanhasse ele até o gabinete, seu gabinete, que ele me mostraria uma coisa que eu me tornaria uma pessoa bastante feliz. Então, acompanhei o professor Mariano, fui até o gabinete, ele entrou no gabinete, somente eu e ele. E ele se dirigiu para uma mesa. E nessa mesa tinha qualquer coisa coberta com a bandeira do Brasil. Então, ele se aproximou, tirou a bandeira do Brasil, e eu olhei, enxerguei uma maquete de uma cidade muito bonita. e não entendi o que seria aquilo ali, quando ele me respondeu, eis aqui a nossa cidade universitária. Eu confesso que fiquei na hora, julguei até que o professor Mariano não estivesse bem, né? Porque era uma obra tão grandiosa, era um projeto tão ousado, que eu tive dúvida no início, mas depois, pela forma como o doutor Mariano falava, eu cheguei à conclusão que ali realmente estava nascendo a cidade universitária. Ele sempre encontrava um tempo para visitar os servidores nos seus locais de trabalho. E sempre levando palavras de incentivo e colocando-se à disposição para qualquer necessidade que o servidor tivesse. O convívio do professor Mariano com os servidores era um convívio familiar. Era uma família unida, feliz, todos trabalhando com um único objetivo, o crescimento da nossa Universidade Federal de Santa Maria. O motivo de todo esse amor dirigido a esse homem público. Resume-se apenas em duas palavras, reconhecimento e gratidão. Discutimos na administração uma forma de homenagear o doutor Mariano. E foi, prevaleceu a ideia de oferecermos uma sala para ele e o título de reitor agregado. A convivência com ele e com Dona Maria foi extraordinária. Aliás, a palavra extraordinária era repetida a todo momento pelo doutor Mariano. Era um desses vícios de linguagem dele. E, obviamente, eu me contaminei. O fantástico é que ele apresentava o professor como uma figura de destaque, que o professor sabia que não tinha aquilo que estava sendo dito sobre ele. Mas, por outro lado, comprometia para o resto da vida o professor em não desmentir o doutor Mariano. A gente ia lá naquela vila dos ferroviários, uma vila anos atrás, muito distante, hoje já tem uma avenida ali próximo, e via-se numa casinha modesta uma placa de aprovado, parabéns, fulano, passasse em tal curso. Ficava sempre aquela reflexão. Como é que uma criança, um jovem, com essas condições de humildade poderia estudar não fosse o doutor Mariano? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL